Padrão, um novo padrão em drogaria. Plantão Médico. Uma equipe lutando contra a morte 24 horas por dia. Nesta quinta, depois de O Rei do Gado. Episódio inédito de Plantão Médico. De repente a boca fica cedo, o suor escorre pelo corpo, as pernas tremem e o coração dispara. Saiba como enfrentar e vencer esses problemas no novo livro de Gugu Keller. Conversando sobre a síndrome do pânico. Um lançamento, Editora Globo. Banco Boa Vista. A melhor rentabilidade com CTMF por conta da casa. Oferece Bom Dia Brasil. Bom dia. Bom dia. Quem concorrer à reeleição vai ter que sair do cargo ou não? Precisa se desincompatibilizar? Essa palavra tão grande e tão feia? A emenda da reeleição não fala do assunto. Para o ministro da Justiça, a Constituição resolve o problema. Para os partidos de oposição, existe um nó jurídico que só a Justiça vai poder desatar. Aumentou a base de apoio do governo, mas para as reformas que vem por aí, o Palácio Planalto pensa em mudar o ministério. E o governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira, responde à expulsão dos políticos do PDT que votaram a favor da reeleição. Ele fez críticas ao líder do partido, o ex-governador, Leonel Brizola. Os partidos perdedores não passam recigo, já falam na eleição de 98 para presidente da república. A eleição brasileira, desculpa, a seleção brasileira até 20 anos, vence o primeiro jogo da fase final do campeonato sul-americano. A África e a Europa põem em campo os seus melhores jogadores de futebol para enfrentar o racismo. E mais. Na coluna de Paulo Francis, as modelos cada vez mais meninas. Pavarotti e Verde em Boa Ópera. O dramático Judeu, filme brasileiro. E a retrospectiva de Tiepolo. Uma questão complicada está desafiando juristas e políticos em Brasília. Afinal, o texto da emenda dá o direito ao presidente de disputar a reeleição no cargo ou não? Vamos à Brasília com o caso Moforte. Moforte, não quiseram esclarecer esse ponto de propósito, preferiram a dúvida? Não, Renato. Ficou claro por dois lados, só que de modo diferente. O governo acha que ganhou mais uma vez e o presidente pode disputar a reeleição no cargo. A oposição quer levar o caso para o Supremo. Eles acham... Os deputados acham que não é bem assim, embora a Constituição diga que só os candidatos que só quiserem trocar de cargo terão que deixar o mandato seis meses antes da eleição. A consulta popular, através de plebiscito ou referendo, foi derrubada junto com a desincompatibilização. Ou seja, o presidente, governador e prefeito não precisam renunciar ao cargo para fazer campanha. O candidato que ocupa cargo no executivo só precisa se afastar se for concorrer a um cargo diferente. No caso de um prefeito, por exemplo, resolver disputar o governo do Estado. Só que aí o PT levantou uma polêmica. A retirada desta frase do texto da emenda e concorrer no exercício do cargo obriga o candidato, segundo a oposição, a se afastar do cargo para a nova disputa. Nós achamos que passou a desincompatibilização. Se o governo pensa de maneira diferente, é o Supremo que vai dar a última palavra. Já o governo se baseia no artigo 14 da Constituição, que só prevê afastamento na disputa por cargos diferentes do ocupado pelo candidato para rebater o PT. Não há dúvida com relação a isso. Há apenas uma expectativa da oposição em tentar rebater juridicamente o que eles perderam politicamente aqui, inclusive no argumento. Polêmica à parte, o segundo turno de votação da emenda da reeleição na Câmara só deve acontecer no final de fevereiro. Mas já tem gente preocupada com o que vai acontecer depois. Uma vez aprovada a emenda em definitivo, quem vai fiscalizar um eventual abuso da máquina administrativa pelo candidato à reeleição? Não se fala em reforma política, não se fala em fidelidade partidária, que seria para evitar o aliciamento de parlamentares em todos os níveis, pelo governador, pelo presidente da república, pelo partido mais forte. E o uso da máquina administrativa. E o uso da máquina administrativa, que faz um grande estrago, né? A partir da possibilidade de ter recandidatura, nós temos que definir uma regra que a pessoa que vai disputar no exercício do cargo pode e não pode fazer. É, a reeleição provocou uma verdadeira dança de cadeiras entre os partidos no Congresso. O PSTB pode passar a ser o segundo partido na Câmara. E o PDT resolveu expulsar cinco membros. Eufórico, o presidente Fernando Henrique foi confraternizar com o autor da emenda e se encontrou com ex-presidentes. Mas Itamar Franco alegou que o convite para jantar no Alvorada chegou muito em cima da hora e resolveu não ir. Os amigos e vizinhos elogiaram a vitória no Congresso. O grande argumento em favor da reeleição é a estabilidade, a continuidade. Ao lado deles, o presidente Fernando Henrique vestiu um sorriso de gala. Sinal da chance de reeleição cada vez mais próxima. Ainda falta uma etapa na Câmara e duas no Senado para a regra valer de verdade. Mas a votação do primeiro turno já antecipou a corrida presidencial. No PT, já há quem defenda o lançamento de um candidato. O ex-presidente Itamar Franco garante que disputa em 98. E o senador José Sarney, por enquanto, afirma que está fora do páreo. Eu não tenho futuro, eu tenho passado, já fui presidente. O calor da reeleição também aquece o jogo de forças entre os partidos. As disputas internas trincaram o PMDB. Perder deputados a esta altura poderia até comprometer a candidatura de Michel Temer à presidência da Câmara. Se dizia que o PMDB iria ficar fraco e iria enfraquecer. E o PMDB sempre continuou com a mesma bancada, com o mesmo número, com a mesma atuação e com a mesma dignidade. Não vai haver nenhuma diminuição do PMDB. No PPB, que deu 45 votos pela reeleição, a crise pode ser ainda mais traumática. Ou muda o discurso, ou o partido pode rachar. E pra onde vão os descontentes? Para o ninho dos tucanos, respondem os políticos. Um dia depois da reeleição ganhar o primeiro turno, quatro deputados migraram para o PSDB. E os 23 do PTB propõem que os dois partidos formem um grande bloco. Os outros aliados profetizam o crescimento do partido do presidente Fernando Henrique. Nos próximos 30 dias, 60 dias no máximo, deverão chegar mais de 100 membros dessa casa. Mais de 100 senhores deputados. A reeleição ainda deve causar no futuro uma reforma ministerial. Possivelmente depois que a emenda passar pelo Senado. De acordo com políticos aliados, seria uma reacomodação da base de apoio que mexeria em cinco ministérios. Previdência, Minas Energia, Meio Ambiente, Transportes e Justiça. O líder do PFL na Câmara, deputado Inocenso de Oliveira, se apressou em dizer que o partido dele, sempre fiel ao governo nas votações, merece uma recompensa. Manter o espaço que já possui e quem sabe ganhar um novo cargo. E a primeira batalha vencida pela reeleição tranquilizou a área econômica do governo. Agora o caminho está aberto para as reformas que pretendem atrair investimentos externos e aumentar a competitividade do produto brasileiro. Já nesta quarta-feira, o presidente Fernando Henrique discute com o ministro da administração como acelerar a reforma do setor público, que acaba com a estabilidade do funcionalismo. Os empresários acreditam que agora vai ser mais fácil para o governo mexer na Constituição para cortar gastos públicos e abrir a economia ao exterior. A nossa expectativa é que superada essa fase da emenda da reeleição, se possa atacar mais frontalmente os problemas e as reformas básicas, principalmente a administrativa, a previdenciária e a tributária, que é a que nos afeta mais. Já os economistas acham que ficou mais fácil para o governo enfrentar o rombo nas contas do Brasil com o exterior. No ano passado, saíram mais dólares do que entraram no país. Um déficit de 24 bilhões de dólares, que pode aumentar este ano. Mas o ministro da Fazenda garante, não muda nada na economia. A prioridade para o governo é reduzir os gastos públicos, inclusive nos estados e municípios. Quanto ao setor externo... Nós estamos fazendo uma aposta firme que as exportações brasileiras, a médio prazo, responderão ao conjunto de medidas que vêm sendo tomadas, em termos de redução do custo Brasil, desoneração do ICMS. O Ministério da Indústria e Comércio já discute com os empresários medidas de apoio para que possam competir com os importados e concorrentes externos. Mas sem barreiras à importação. A coisa da política de proteção, isso já é passado. O processo de abertura é irreversível. Onde pode-se trabalhar e o governo tem adotado medidas, é para neutralizar a concorrência desleal. Os economistas ligados ao governo concluíram que não há muito mais a fazer, além de estimular as exportações e confiar no aumento dos investimentos externos. Se forem necessárias medidas mais duras, elas podem esperar até o próximo presidente. Ou até o próximo mandato do presidente Fernando Henrique, se houver reeleição. Nesse ponto, a votação no Congresso ajuda a equipe econômica. Os investidores, de uma maneira geral, gostam de estabilidade de regras, estabilidade de políticas. Eu acho que nesse sentido, esse processo de aprovação que ora se iniciou, é muito positivo. É capital que vem para produzir. E o mundo inteiro hoje compete, concorre para atrair capital. Segundo, porque ajuda a resolver o problema do déficit comercial. E uma festa ontem à noite juntou os vencedores de terça-feira na casa do ministro Marcos Vilassa, do Tribunal de Contas. Ele é sogro do pai da emena da reeleição, deputado Mendonça Filho. O ministro do TCU cedeu a casa para o jantar de comemoração. E lá esteve a nata do governo com direito à presença do presidente da república. Não faltou ninguém importante dos tucanos, nem dos perfilistas, que foram dar apoio explícito ao deputado Michel Temer, do PMDB, agora candidato oficial do governo à presidente da Câmara. Estiveram lá ministros, o presidente da Câmara, deputados do PMDB, o vice Marco Maciel e o presidente Fernando Henrique, que passou por lá depois do jantar do Alvorada, tarde da noite. E na pose para fotografia, ficou claro o apoio do Planalto a Temer, junto com a força do PFL. Essa é a força que pretende tornar real todos os sonhos do governo. Na verdade, essa é a próxima obsessão do governo, depois de faturar a reeleição, eleger Michel Temer presidente da Câmara. Os caciques do PFL estarão em Brasília no fim de semana, anotando tudo em novos caderninhos brancos. Hoje estão contabilizados 247 deputados favoráveis a Temer, 10 a menos do que é preciso para ganhar no primeiro turno. Os líderes do governo acham que tem pelo menos 80 votos do PFL, 80 do PMDB, 15 do PTB e 40 do PSTB por causa da candidatura de Wilson Campos. Mas o PTB de Maluf, de Paulo Maluf, que tem candidato, também pode dar uma nova traidinha com 22 votos, mais 3 do PDT, que são os deputados que acabaram de ser expulsos, 3 do PT e 4 do PSB. Com esse quadro o governo está tranquilo, mas a semana que vem também vai ser uma semana de muita conversa, viu Renato? É, muita conversa e como você disse aí, muita traição, alguma traição, porque pode haver, ainda pode haver migrações. E a respeito de traições, Monfort, eu queria só ler aqui a nota do governador Dante de Oliveira. Como Monfort disse aí, o ex-governador Grisola expulsou os filiados do PDT que votaram a favor da emenda à reeleição. Um deles, o governador Dante de Oliveira, de Mato Grosso, distribuiu esta nota, argumentando que reeleição não é nenhum instrumento antidemocrático. Portanto, ele, Dante de Oliveira, não aceita ficar no banco dos réus e não admite ser julgado por quem no passado defendeu a prorrogação do mandato do general Figueiredo e se colocou, aspas, como general de Collor. Fechado. O governador Dante de Oliveira se refere, claro, ao presidente do partido, Leonel, presidente de honra do partido, Leonel Brizola. O que fazer agora para manter essa base parlamentar ampliada que se formou na votação? Ana Paula Padrão ouviu o que os governistas pretendem agora. Ana Paula. Ainda comemorando a vitória, o governo ontem já traçava estratégias para as próximas batalhas. Rápido, para aproveitar essa base parlamentar. Até o fim deste primeiro semestre, o governo pretende liquidar a fatura das reformas. Pelo menos é isso que está anunciando. O esforço começa logo depois da votação da reeleição em segundo turno na Câmara, logo depois do Carnaval. Primeiro, as reformas da Previdência, no Senado, e a administrativa, que ainda está na comissão. E também a regulamentação da quebra do monopólio do petróleo e a lei das telecomunicações. Essas são reformas que se arrastam há meses no Congresso e agora, de fato, há mais chances de aprová-las. Mas não será de graça. Para conseguir de novo o mesmo número de votos que conseguiu na terça-feira, o presidente Fernando Henrique vai ter que adaptar essa nova base parlamentar ao seu ministério. Ou seja, reforma ministerial à vista. Não uma reformona, mas devagar, um por um, serão mudados os comandos de algumas pastas. Aproveitando os aliados, vencedores da semana, mas sem desprezar os derrotados. Para essa reforma no ministério, os primeiros a serem ouvidos serão justamente os senadores Iris Rezende, Jader Barbalho e José Sarney. Os vencedores parecem que vão ganhar alguns presentes, mas e os políticos perdedores? Bom, esses não passaram recibo e já estão pensando no futuro. Vamos a São Paulo com Sandra Neyberg. Sandra, como é que foi o choro dos derrotados? Olha, Lirane, foi um choro que não passou a recibo mesmo. De cabeça um pouco mais fria, os líderes da oposição à reeleição reapareceram. Em vez de comentar a derrota, preferiram acusar o governo, é claro. Mas uma coisa é certa, está no ar um clima de campanha eleitoral. E a reação dos outros candidatos à presidência ficou como a do time que leva um gol. Bola pra frente. Paulo Malufi, Lula e Orestes Quércia disseram que o presidente Fernando Henrique não é imbatível nas urnas. O ex-governador Orestes Quércia, que contava com 50 votos e acabou com 36, evitou criticar o próprio partido, o PMDB. Mas não poupou o PSDB. A modernidade política que representa o PSDB foi desnudada, porque eles fizeram negócios incríveis. Eu acho que não é imbatível, não. Acho que o PMDB, na nossa opinião, deve lançar um candidato à presidência da república. Vamos lutar pra isso. Acho que os outros partidos vão lutar pra isso. E acho que, vamos dizer, hoje, se você avaliar hoje, a candidatura do atual presidente é muito forte. Mas isso muda. O ex-presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, convocou uma entrevista coletiva para também atacar o governo. Foi mais uma cena grotesca da política brasileira, onde o poder executivo faz o poder legislativo agir de forma subalterna e fisiológica. Eu não acredito que o presidente da república, sendo candidato, seja imbatível. Dependendo da situação econômica do país, ele poderá estar muito mais vulnerável do que esteve em 94. O ex-prefeito, Paulo Maluf, ficou em casa, brincando com os netos. Ele, que insistia que o governo estava blefando, perdeu a aposta e já faz um novo desafio. O que nós vimos é que nesses dois anos o governo não teve competência pra aprovar as reformas. E agora ele teve competência, inclusive pra cooptar alguns deputados do PBB, teve competência pra, em 48 horas, virar a regra do jogo e aprovar pra si. Agora eu quero que o governo aprove para o Brasil as reformas que a população brasileira precisa na mesma velocidade de 48 horas. Eu sempre disse que o problema eleitoral fica pra 98. Nunca eu disse nada sobre 97. 98 nós vamos ver. Eu torço pra economia bater. Mas quem hoje pode prever o que vai acontecer daqui a um ano e meio, eu acho que pode estar em casa. Depois da votação da reeleição, começam a surgir histórias engraçadas nos bastidores. Pouco antes da votação, o deputado Vigberto Tartucci, do PPB, do Distrito Federal, telefonou pra Paulo Maluf e disse Chefe, eu te amo, mas daqui a pouco vou dar uma traidinha. Depois da votação, o Maluf ligou pra Brasília e devolveu Eu não sabia que tinha tantos traidores no PPB. Os deputados do PPB que votaram contra a reeleição já ensaiam uma aproximação com o governo. Pra facilitar as coisas, vão apoiar Michel Temer, a presidência da Câmara. Renato, pelo jeito, vem mais traidor por aí. Mas será que essas traições vão continuar assim acompanhadas de declarações de amor? Essa foi engraçada. Olha, Sandra, vitória é uma sereia cantando. Com o partido que ganha, em geral, fica mais gorro, como a gente está vendo aí. E o Maluf que é confirmado, que outras traições estão a caminho nessa eleição pra presidência da Câmara, o deputado Michel Temer. É uma relação amorosa. E agora os assuntos em destaque hoje nos principais jornais do país. Jornal do Brasil, Fernando Henrique disputará a reeleição no cargo. O Globo, Câmara, não deixa claro se Fernando Henrique pode disputar a reeleição no cargo. Estado de São Paulo, ministro da Justiça, Nelson Jobim, diz que Fernando Henrique pode ser candidato no cargo. Ataque da Bahia, só candidato a outro cargo, vai se desincompatibilizar. Em Curitiba, Gazeta do Povo, Câmara derruba plebiscito e referendo. Folha de São Paulo, Câmara dispensa consulta popular. Jornal do Comércio do Recibe, Câmara rejeita consulta popular sobre reeleição. O liberal do Pará, governo, ganha de novo das oposições. Correio brasileiro, Itamar, desafia Fernando Henrique. Zero Hora de Porto Alegre, reeleição, entusiasmo a investidores externos. Gazeta Mercantil, empresários criticam a ação do PNDES. Uma migração de infiéis, uma base parlamentar maior, uma reforma ministerial, será? Os dois anos de governo dos tucanos podem virar seis, mas sem reformas urgentes, podem acabar sendo só um desperdício de tempo. Nós vamos conversar com o cientista político Sérgio Abranches sobre o significado dessa vitória do governo. Professor, a primeira coisa, essa questão da desincompatibilização, esse nó jurídico existe mesmo? Certamente vai haver uma controvérsia jurídica por uma razão política, porque a oposição quer brecar a tentativa do governo de fazer a reeleição sem desincompatibilização. Mas juridicamente? Juridicamente, desde Hobbes, que a liberdade se dá no silêncio da lei. Se a Constituição não proíbe, não há proibição. Isso seria a interpretação do Supremo? Eu acho que o Supremo, se interpretar juridicamente, pela boa teoria do direito, vai interpretar assim. Significa que o ministro Nelson Jobim tem razão no caso? Eu acho que sim. Agora, quanto a essa reforma ministerial que se anuncia, quer dizer, as mudanças que a base, quer dizer, que o governo, a maioria vai ter que fazer, para tornar possíveis reformas da Constituição, as reformas urgentes para a mudança do Estado? Olha, eu ficaria muito surpreso se houvesse reforma ministerial brevemente. Certamente duvido que o presidente faça uma reforma antes da votação no Senado. Primeiro que ver como é que o Senado vai tratar a questão da reeleição. Portanto, isso desequilibraria muito o jogo se houvesse reforma agora. Reforma ministerial no presidencialismo brasileiro é a coisa mais complicada de fazer, porque você tem que atender partidos e, uma vez atendidos os partidos, tem que atender estados. O que significa que, como não tem ministério suficiente para atender todo mundo, há mais insatisfeitos do que satisfeitos com a reforma ministerial. Então, todo presidente que conhece bem o jogo político, e é o caso do presidente Fernando Henrique, hesita muito em fazer a reforma ministerial e, quando tem que fazer, faz muito menor do que se imagina. Quer dizer que ela vai ser pequena. Vamos à Brasília agora. O Monfort tem uma pergunta. Monfort. Bom, professor, a grande preocupação dos perdedores, dos partidos que perderam esse primeiro tempo da reeleição, é com a fidelidade partidária. O que eles querem é uma reforma política em fatias, a começar pela fidelidade partidária. O senhor acredita que esse é um bom caminho? Uma reforma política começando por aí, para dar mais força aos partidos? Olha, a fidelidade partidária entra como a questão principal para o PMDB, que é um partido que luta já há bastante tempo pela sobrevivência. É um partido sem identidade, sem rumo e sem liderança, que tende a perder parlamentares, seja nas eleições, seja depois das eleições. O partido do presidente da república sempre cresce. O exemplo do PMDB, que saiu do zero e foi até o zero, passou por uma das maiores bancadas da Câmara, quando o Collor estava no auge, é um bom exemplo disso. Então, é natural que aconteça. A fidelidade partidária, que evite a transição de deputados de um partido para outro ao longo do mandato, pode ajudar e dar uma certa estabilidade à estrutura partidária. Já o resto da reforma política, eu acho muito controversa. Eu, particularmente, tenho opiniões bastante firmemente contrárias à adoção do voto distrital e não creio que isso resolvesse o problema partidário brasileiro. Agora, na economia, na parte econômica, o senhor acredita que o governo tem instrumentos para enfrentar esse déficit em conta corrente, esses problemas que são muito mais urgentes do que o ritmo parlamentar? Olha, eu não vi o Congresso negar ao presidente a nenhuma medida importante que o presidente tenha defendido fortemente junto à sua coalizão de governo. A reforma da Previdência, o governo deixou de aprovar, ela não foi rejeitada. Foi um erro de operação da liderança do governo e deixou de aprovar por 14 votos. E já não era uma reforma muito boa. Não tinha nada de ousado, não tinha nada de moderno. A reforma da administrativa, o governo não trabalhou por ela. Se ele trabalhar, ele aprova. E aí, ele consegue os instrumentos necessários para fazer esse processo de ajuste das contas públicas. Eu acho que o risco brasileiro é fiscal, não é cambial. O problema não é o comércio externo. O problema são as contas do governo. Muito obrigado, professor Sérgio Abranches, pela sua presença aqui no Bom Dia Brasil. Leilé. Dá para imaginar como o presidente Fernando Henrique Cardoso está se sentindo depois dessa vitória da reeleição no Congresso. E Arnaldo Jabor comenta as outras reformas que precisam surgir na vida do presidente. Fizeram a reforma para a reeleição. Mas falta uma reforma importantíssima. A reforma de Fernando Henrique Cardoso. De que reformas ele precisa? Bom, eu imagino Fernando Henrique sozinho, no Alvorada, às três da manhã, de pijama, com a faixa verde e amarela, pensando. É, eu preciso me empenhar mais nas questões da saúde e da educação, como fiz na emenda para a reeleição. Eu tenho também de exigir mais velocidade e rapidez nos assuntos relativos à miséria desse povo. Além da minha capacidade de aliança com os conservadores, eu tenho de me aproximar de novo da esquerda. Eu preciso chamar o Lula para almoçar. Não dá para continuar xingando eles de burros e eles me chamando de Hitler. Acho também que está na hora de eu reler meus livros antigos. Ah, e tenho também de proibir o ministro da saúde de jogar fora o dinheiro da CPMF, fazendo filmes ridículos contra a AIDS, com braulhos e perus dançando na chuva. O presidente também precisa de reforma. O mercado financeiro em São Paulo espera uma grande entrada de capitais estrangeiros no país. O ministro do Supremo suspende a extradição do ex-presidente do Banco Central do Peru, acusado de receber do bônus, que está preso no Brasil. Agora são 7h53. Bom dia, Brasil. Oferecimento Banco Boa Vista. A melhor rentabilidade com CPMF por conta da casa. O que é que a hortifruti tem? O que é que a hortifruti tem? Hortifruti tem? Lecume saudáveis, verduras e minhas, verduras e frutas, o sabor do Brasil. Vem pra onde frutas vem. Onde frutas, o sabor do Brasil. Planta 1 Chevrolet em Porto. 1996 foi um ano de muitas conquistas para a rede Chevrolet. A razão de todo esse sucesso foi você, e vai continuar sendo em 97, porque o nosso compromisso é oferecer sempre o melhor para você. Os melhores carros, o melhor atendimento, as melhores condições de pagamento. Venha nos fazer uma visita neste fim de semana. Tem sempre algo de bom acontecendo na rede Chevrolet. Principalmente você. O Brasil vai ficar com dois corruptos que vieram de fora por causa da decisão de um juiz supremo. Que história é essa, Boixá? Sabe como é que é, né? A gente quando não tem como gastar divisas, importa qualquer coisa aí. O Brasil tem pouco corrupto ou muito corrupto? É claro que tem muito. Corrupto é uma fraga tão personhenta que mesmo quando é pouco, já está sobrando. Mas o Brasil é um país tão exótico que agora nós estamos importando corruptos. Nossos corruptos importados se chamam Leonel Figueiro e Héctor Neira. Presidente e gerente-geral do Banco Central peruano nos anos 80, eles aceitaram subornos milionários para depositar no Banco Europeu BCCI, que lavava dinheiro do narcotráfico, 300 milhões de dólares das reservas internacionais do Peru. Em 1995, Figueiro e Neira foram presos no Paraná usando passaportes falsos. O Peru pediu os dois de volta e em dezembro passado, depois de muita lenga-lenga, o pedido foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas ontem veio a surpresa geral. O ministro Celso Mello, também do Supremo, tornou sem efeito o decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso, que mandava embarcar de volta para Lima os dois corruptos peruanos. Figueiro e Neira estão na maior felicidade. Enquanto ficam no Brasil, o crime que cometeram prescreve no Peru. Qualquer hora dessa, eles ficam livres e abrem um escritório para prestar consultoria a corruptos brasileiros. Esse mercado anda meio saturado, mas não é toda hora que a gente tem professor estrangeiro dando sopa por aí. O sociólogo Fernando Henrique Cardoso já conquistou o direito de tentar mais um mandato na presidência da República. Isso todo mundo sabe. O que ninguém sabe direito é quantas vezes o presidente poderá tentar se reeleger. Agora há pouco, eu falei com o relator da emenda da reeleição, o deputado Vic Pires. Ele disse que, de fato, o texto aprovado pela Câmara deixou aberta a possibilidade do presidente se reeleger para três ou mais mandatos. Nem a oposição se deu conta do detalhe. Mas a coisa não vai ficar assim, não. Nos próximos dias, o PFL, imagine o PFL, vai propor uma mudança no texto da emenda e será votado em segundo turno. O novo texto vai deixar claro que o presidente só poderá concorrer para um mandato imediatamente subsequente ao que estiver exercendo. Se a turma não tomar cuidado, o tucano Fernando Henrique Cardoso só sai do Planalto no ano 3000 e lá vai, fumaça. Hein, Renato? É o seu voto. Não é... É... Por causa disso, o ministro da Agricultura, Arlindo Porto, já anunciou o plano de comercialização da safra 96-97. O preço do milho volta a baixar e a saca de café fica a R$ 6,00 mais cara em apenas um dia. Vamos às cotações dos preços à vista na Bolsa de Mercadorias e Culturos de São Paulo. A saca do café foi vendida a R$ 189,78 em Santos. O preço da saca de milho caiu para R$ 6,95. A soja foi negociada a R$ 15,16 e a rouba do boi gordo foi vendida a R$ 23,90. E as torrefadoras de Minas Gerais, o maior produtor de café do país, aproveitam a colheita de 13 milhões de sacas do ano passado para investir. Máquinas mais modernas e aumento de produção. A Associação Brasileira da Indústria do Café ainda não fechou o balanço de 96, mas as torrefadoras do sul de Minas já estão comemorando. No mercado há 23 anos, esta pequena torrefadora de três pontas aumentou as vendas em 18% no ano passado, porque dobrou o número de vendedores na região. Com um desempenho positivo, a diretora investiu R$ 140 mil neste novo torrador, que queima o resíduo e a fumaça para não poluir o meio ambiente. O objetivo da indústria brasileira de café é passar deste ano, que foram 12 milhões de sacas, a 15 milhões de sacas no ano 2000. E eu quero participar deste aumento, sem dúvida. Investir em máquinas de última geração foi o segredo desta grande torrefadora de Varginha para diminuir os custos com o pessoal e aumentar a produtividade. Em 96, as vendas cresceram 40% em relação a 95. Com capacidade para produzir 100 toneladas de café por dia, a empresa tem hoje 150 funcionários e é a segunda do setor no ranking nacional. A qualidade é monitorada pelos computadores e já recebeu o prêmio. A torrefadora de Varginha foi a primeira do mundo a receber o certificado de qualidade ISO 9002. É uma garantia do produto que segue normas internacionais de avaliação. No Brasil, nenhuma outra torrefadora tem este título. O nosso certificado, ele tem um prazo de três anos e durante esses três anos ele é checado semestralmente. Uma empresa para conseguir, ela tem que ter um alto nível tecnológico e ela tem que ter comprometimento com a qualidade. É, é diminuição do custo Brasil, aumento da qualidade. E como vimos na reportagem do Sérgio Léo em Brasília, há pouco o ministro da Fazenda aposta nas exportações e na entrada de dinheiro de fora. Vamos a São Paulo de novo com Sandra Neyberg. Sandra, já existem previsões do mercado financeiro em São Paulo? Já existem sim, Renato, e as previsões são muito otimistas. Especialistas do mercado financeiro aqui em São Paulo fizeram as contas e acreditam que os investimentos diretos podem chegar a 25 bilhões de dólares este ano. Um aumento de 66% em relação a 96, quando o país recebeu 15 bilhões de dólares. E por falar em investimento, o mercado interno está ficando de olho vivo. Como diz um ditado do interior de São Paulo, melhor pingar do que secar. Depois do susto que levou com a entrada dos produtos estrangeiros, demorou, mas o setor calçadista acabou entendendo o que isso quer dizer. Acompanhar os passos do plano real não foi nada fácil para os calçadistas. Com a chegada da nova moeda, fábricas e lojas foram obrigadas a vender mais barato. Antes do plano real, a margem de lucro nossa era em torno de 100%. Hoje, ela gira no máximo em torno de 40, 50%. Nos primeiros meses do plano real, o setor passou apertado. Com a estabilidade da moeda, os lojistas pararam de fazer estoques. As fábricas passaram a vender menos e tiveram o faturamento reduzido em até 50%. Muitos empresários não aguentaram reduzir os lucros. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, Mais de 100 fábricas fecharam, 60 mil pessoas perderam o emprego e as exportações caíram de 2 bilhões e meio de dólares em 93 para 1 bilhão e 300 em 94. Em 95, a produção nacional de calçados parou de crescer. No ano passado, o setor começou a andar de novo e faturou 1 bilhão e meio de dólares a mais. Os fabricantes reconhecem que, sem exagerar nos lucros, é possível ganhar dinheiro e ainda por cima colaborar para que o preço do sapato seja hoje, em média, 30% mais baixo do que antes do plano real. O dono desta fábrica em Jaú, interior de São Paulo, não se queixa mais da nova realidade. A indústria dele já recuperou 80% da produção e o empresário, que tem 40 anos de experiência no negócio, diz que aprendeu muito com as mudanças na economia. É preferível ganhar menos, mas realmente ganhar, do que pensar em ganhar muito e não ganhar nada. É, a cabeça dos empresários está mudando. O Brasil fechou 96 com a mais alta taxa de desemprego dos últimos 5 anos. O IBGE diz que 650 mil pessoas estavam procurando emprego em dezembro. O número é 4,64% maior que no ano passado. O levantamento se refere apenas a trabalhadores com carteira assinada e não leva em conta, não, a economia informal. Mas os técnicos estão otimistas, porque a taxa de desemprego cresceu mais no primeiro semestre que no segundo. Se a tendência continuar, o desemprego em 97 vai ser menor que no ano passado. Vamos torcer, né, Renato, que as previsões dos técnicos sejam ouvidas, afinal, emprego é tudo que a gente precisa. É verdade, é o preço social desse ajuste e o governo tem que ficar atento. O dólar volta a se valorizar diante do iene japonês. A moeda americana se estabiliza em relação às moedas europeias. No Brasil, o dólar comercial fechou em alta. O dólar comercial foi cotado a R$ 1,04 para a compra e para a venda. O turismo foi comprado a R$ 1,02 e vendido a R$ 1,06. Em São Paulo, o paralelo foi comprado a R$ 1,07 e vendido a R$ 1,08. No Rio, foi comprado a R$ 1,08 e vendido a R$ 1,09. No mercado internacional, o dólar está valendo 1 marco e 64 fênix, 5,54 francos franceses, 61 pence da libra esterlina e 122,15 ienes. A Bolsa de Nova York fechou em alta, estimulada pelo desempenho das ações das grandes empresas americanas. No Brasil, as bolsas fecharam em baixa. Todo mundo esperava um dia de muitos negócios na Bolsa por causa da emenda da reeleição. Mas acabou acontecendo o contrário. Os investidores passaram o dia vendendo ações. E hoje, no mercado japonês, outro dia de queda no índice Nikkei da Bolsa de Tóquio. A Bolsa de Tóquio fechou em baixa de 1,52%. Na abertura do mercado alemão, alta na Bolsa de Frankfurt, 0,5%. Uma vitória brasileira nos tribunais americanos. Um júri popular da Flórida determinou por unanimidade que a advogada Georgina Fernandes deve devolver todo o dinheiro que roubou da Previdência. E mais, de acordo com a legislação da Flórida, a advogada vai ter de pagar três vezes mais do que levou. Este é o veredito dos jurados, condenando Georgina Fernandes a pagar para o governo brasileiro 34 milhões, 285 mil, 929 dólares e 83 centavos. Porque aqui ela também foi condenada por roubo civil, um recurso legal que existe no estado da Flórida. Este valor é multiplicado por três. 2 milhões e 800 mil já foram recuperados no Brasil. Então agora, ela tem que pagar para o governo brasileiro 100 milhões de dólares. A questão agora é recuperar o dinheiro. No processo, consta apenas uma conta no banco Merrill Lynch, no valor de 2 milhões e 200 mil dólares. O advogado de Georgina tem 60 dias para recorrer, mas disse que antes de decidir, tem que falar com ela. O escritório de advocacia que representa o Brasil diz que vai tentar transferir o dinheiro de volta assim que for publicada a sentença. E vamos saber agora os assuntos que estão na primeira página dos jornais europeus e americanos. New York Times, impacto do nafta, atinge economias do Caribe. Wall Street Journal discute os testes que medem o terror de alcatrão dos cigarros. Na Europa, Herald Tribune, mercados de câmbio questionam o valor do dólar. Financial Times em Londres, direção da Toyota, ameaça cortar investimentos se a Grã-Bretanha ficar fora da União Monetária Europeia. The Times, Toyota, insiste para que a Grã-Bretanha adote o euro. Le Monde, em Paris, a esquerda denuncia uma política pró-ocidental no acordo de defesa entre França e Alemanha. Frankfurt Allgemeine dá destaque à crise da vaca louca que chegou à Alemanha. Ministro da Saúde quer o abate imediato dos novilhos importados. De Deutsche Zeitung, líder sindical, pede renúncia de Kohl. Um atentado à bomba matou hoje de madrugada três soldados israelenses no sul do Líbano. Um outro militar ficou gravemente ferido. Em Beirute, o grupo islâmico radical Hezbollah assumiu a responsabilidade por esse atentado. Há mais de dez anos, o Hezbollah tenta retirar os soldados israelenses da chamada zona de ocupação no sul do Líbano. São Paulo teve mais um dia de chuva. Quatro pessoas morreram. Vamos mais uma vez a São Paulo com Sandra Lender. A chuva que caiu no final da tarde provocou mais estragos. E novo recorde de congestionamento em São Paulo, 145 quilômetros. A região do ABC Paulista também foi castigada. Uma pessoa morreu eletrocutada. O rio Tietê transbordou na altura da zona leste, bloqueando mais uma vez o trânsito. Um cinegrafista amador registrou o transbordamento do córrego Aricanduva, também na zona leste. A água invadiu casas que mal tinham se recuperado da enchente do começo da semana. Na região do ABC Paulista, 40 minutos de chuva foram suficientes para alagar cidades e matar três pessoas em diadema. Na imagem de outro cinegrafista amador, dá pra ver os carros boiando no centro de Santo André. No interior, a chuva continua destruindo plantações. Na região de Bauru, a colheita está parada 20 dias. No norte, a cheia dos rios Paraná e Paranapanema cobriu 800 hectares de plantações. Só neste mês de janeiro, morreram no estado de São Paulo 26 pessoas vítimas das enchentes. Leilani, será que essa situação pode mudar? O que será que diz a previsão do tempo pra hoje, hein? Olha, a previsão diz que o tempo melhora no sudeste e que o sol pode aparecer hoje. Mas pra região sul, a previsão é de novas pancadas de chuva. Renata Vianello. Leilani, temos motivos para comemorar. Hoje, não há previsão de chuva forte para os estados do sudeste. No Paraná e Santa Catarina, na região sul, há boas chances de que volte a chover. Só que, felizmente, não devem ser aquelas chuvas que não param mais. É que a chegada de uma frente fria no Rio Grande do Sul trouxe muitas nuvens para toda a região. No sudeste, o tempo abriu mesmo. Olha, até nessa faixa, onde o céu está escuro, as pancadas são mais fracas. Na área clara, sol forte, calor e chuva rápida. E é bom lembrar que a cidade de São Paulo está nessa faixa. Na maior faixa do centro-oeste, chuva tarde. Em algumas regiões do Mato Grosso, já está chovendo. Em quase todo o nordeste, dia ensolarado, calor e chuvas de verão. Na maior faixa do norte, tempo fechado e chuvoso. Nessa área mais clara, sol e pancadas de chuva só no fim da tarde. Agora, em São Paulo, 20 graus. Durante o dia, o calor aumenta, 32 graus. E melhor, se a chuva vier, é mais fraca. Um jogo contra o racismo une os grandes craques de futebol da África e da Europa. Churrasco e pagode, Romário comemora seu aniversário sonhando com a convocação de Zagallo. Agora são 8 e 10. Essa é a Bic Cristal. A Bic só se te viu tão fofinha. A Bic Schimmer. E ela fizer a Bic Grafix. Mãe, pra que eu preciso de escala? Você já sabe como é que se escreve. Bic, é assim que se escreve. Disparates. Desastres da guerra e tauromaquia. Obras-primas do mestre espanhol, Góia. De terça a domingo, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Sabe por que ele está fazendo compras no Rainha? Por ter conforto, segurança, estacionamento coberto com 5 mil vagas e os precinhos. Macarrão premiata, 1,89 centavos. Farinha de trigo Dona Benta, 1,58 centavos. Feijão carreteiro, 1,95 centavos. Refresco frisco arisco em pó, 1,38 centavos. É real, coisa do Rainha e com precinho. Rainha Supermercados, fazendo o povo sorrir. Por isso que eu compro aqui. O Brasil estreia com vitória na fase final do Sul-Americano até 20 anos. Já dá pra comemorar o título, Maurício? Ainda é cedo, né, Renato? Tá ainda no iniciozinho, mas falta um pouquinho só. Essa fase final tem seis times, todos contra todos. Os quatro primeiros garantem presença no Mundial da Malásia, o que é mais importante. E o Brasil começou bem. Venceu o Paraguai por 3 a 0, com direito a um belo gol. Gol de Alex. Aliás, pelos gols também no Amistoso em Minas. E na goleada do Paraná Clube sobre o União Bandeirantes, pelo Campeonato Paranaense. A torcida do Paraná começa a comemorar já no primeiro minuto de jogo com o Ricardinho. Aí, mais uma sucessão de dribles, toques. Até o sétimo gol, o mais bonito. Roger lança, vai pra área, dá um chapéu no zagueiro e mete uma bomba. Paraná 7, União Bandeirantes 0. Cruzeiro e Fluminense se encontram no Estádio Independência, em Belo Horizonte, para um amistoso. Barata faz 1 a 0, Fluminense. Da Silva dribla o goleiro e empata. Belo gol. A vitória é do time visitante. Bruno Reis marca. Fluminense 2, Cruzeiro 1. Em La Serena, no Chile, a seleção brasileira até 20 anos enfrenta o Paraguai. No primeiro tempo, a Dailton completa escanteio de Alex. 1 a 0, Brasil. A Dailton, de novo, avança e chuta. A bola bate no zagueiro e engana o goleiro Vilar. 2 a 0. A Thirson dá pra Alex bater de esquerda. Brasil 3, Paraguai 0. O Brasil ainda tem 4 jogos nesta fase final do Sul-Americano. Os maiores craques da África e da Europa em campo enfrentando o racismo. As seleções dos dois continentes jogaram ontem em Lisboa. O jogo, uma iniciativa inédita, é parte de uma campanha contra o preconceito racial. As confederações de futebol querem melhorar as relações. Até porque os maiores jogadores africanos jogam em times europeus. No encontro de ontem, a África venceu por 2 a 1. Gols de Abdi Pelé e Rádio. E de Guerrã, do Paris Saint-Germain, para os europeus. Romário começou a comemorar os 31 anos se envolvendo em confusão numa quadra de escola de samba na madrugada de quarta. Mas o resto do dia, ele passou quietinho, num churrasco com pagode no Rio. Imagine uma festa, a festa dos seus sonhos. O sítio, quase um paraíso. Você vai mergulhar, se divertir com seus filhos, comer bem, rever os melhores amigos e ainda ganhar presentes de quase todos os convidados. Trouxe um cinto. Sinto muito, mas não deu para comprar presente. Estou desempregado, avisei a ele. Romário é jogador do Flamengo até julho. O passe dele pertence ao Valencia da Espanha. E de lá, o técnico Jorge Valdano avisou. O craque Romário é um jogador indispensável. E o treinador faz questão da volta dele. Esse é o problema. Voltar para a Espanha significa ficar longe de Mônica e Romarinho. Os filhos com os pais se encontra duas vezes por semana. A campanha Fica Romário é liderada pela mulher Daniele. São cinco meses de casamento e um bebê a caminho. Mesmo consagrado e milionário, Romário ainda tem ambições do futebol. Um ano que até pede a Copa do Mundo, uma convocação para mim seria um grande presente. O problema é que para a mesma posição o Zagallo já tem um xodosaço. E aí, pois é. É verdade. Que é o Ronaldinho. Que é o Ronaldinho, vai ficar difícil. A rainha da Inglaterra quer um novo iate, mas a oposição não quer deixar sua majestade comprar mais este brinquedo. E no interior do Brasil, o espetáculo da natureza. Uma lagoa de água quente e cristalina que encanta os turistas. Logo depois do intervalo, agora são oito minutos. Bom dia, Brasil. Oferecimento Banco Boa Vista. A melhor rentabilidade com CPMF por conta da casa. A nave Soyuz 14, após bater o recorde de permanência no espaço, de dois anos, três meses, doze dias e cinco horas, desapareceu misteriosamente. Cientistas declararam não saber o motivo. E o mundo se pergunta, onde estarão as Soyuz e os seus três tripulantes? A gente quer saúde. Saúde pra comer, saúde pra beber, saúde pra viver, saúde pra você. A gente quer saúde. Defergente líquido limpo ao 500ml, 38 centavos. Bislacta, caixa com 20 unidades, 99 centavos. Achocolatado Nescau, 500 gramas, 1,75. Queijo Minas, Camponata e Sorrento, quilo, 2,29. Parofa pronta Iocchi, 500 gramas, 85 centavos. Cheque, cheque, cheque os preços do continente. Depois de Paris, é a vez da capital italiana de receber estilistas para as coleções Primavera, Verão e Hemisfério Norte. O primeiro de uma série de shows, sim, porque com tantos flechos o desfile é mesmo um show, foi o do designer Guy Maciolo. E extravagância pouca é bobagem. A música anuncia, a influência é oriental. As calças cigarrete fazem par com as camisas de gola japonesa. Do comportado conjunto azul para o curtíssimo cor de pérola. As estampas modernas lembram os papéis de parede. Com algum brilho, os vestidos ficam colados ao corpo e até o pé. Modelos em preto ganham flores em tecidos que lembram os lenços usados em Portugal. Nos vestidos de noiva, também flores. Tão grandes que parecem até enfeites. E para fechar o desfile que teve até a contorcionista de um circo chinês, Diana Ross, no auge da forma. A família real britânica sempre rende boas páginas de jornal. Ontem, Diana, a princesa de Gales, resolveu doar o vestido de noiva ao Museu de Londres, o Victoria and Albert. E ainda leiloar outros 65 vestidos de gala. O dinheiro vai todo para as instituições de caridade. É, Renato, filantropia de 11 gastança de outros membros da realeza. O último desencanto provocado pela rainha Elizabeth nos seus súditos tem lá o seu lado pitoresco. Sua majestade quer um novo iate. Só que o novo brinquedinho vai custar a bagatela de 90 milhões de dólares. A rainha acha que já está mais do que na hora de trocar o iate oficial britânia, construído há 40 anos. Ela quer devolver à família o prestígio de outros tempos. Os trabalhistas da oposição não pensam assim. Não estão gostando nada nada da previsão de gasto de 60 milhões de libras, o equivalente a 90 milhões de dólares, na construção de um iate mais moderno. A concorrência foi aberta. São cerca de nove companhias disputando a honra de gastar o dinheiro do contribuinte em benefício da rainha. Em dois anos seriam 800 novos empregos e certamente muita dor de cabeça para Elizabeth II. Os trabalhistas são os favoritos nas próximas eleições parlamentares na Inglaterra e já avisaram. No que depender deles, o novo iate real não sai do estaleiro. Um lugar que poderia ser o cenário de um filme, daqueles onde dois jovens se salvam de um naufrágio, crescem juntos e se apaixonam. Você conhece esse roteiro, Renan? Conheço, Leilani. Eu só não conheço, ainda é um paraíso que existe no interior de Goiás, Lagoa Santa, que fica a 400 quilômetros de Goiânia. E é um capricho da natureza que a mão do homem ainda não destruiu. Os turistas estão descobrindo agora o que os índios já conheciam. Eles habitaram essa região no final do século passado. Numa área de muito verde, um rio de águas turvas contrasta com as águas cristalinas da Lagoa Santa. Dentro das matas, longas trilhas, caminhos de ar puro e muitos sons. Aqui, a natureza caprichou. E mantendo os olhos abertos, vamos descobrindo outras belezas. O sol na água transparente ilumina e mostra o fundo da lagoa como o palco de um grande teatro natural. Mesmo a três metros de profundidade, a nitidez surpreendente deste mundo cheio de mistérios, plantas e peixes. Os mais aventureiros se arriscam na exploração das rochas que caprichosamente surgiram formando ilhotas e cavernas. A água quente da lagoa vem de nascentes nas profundezas da terra, se mistura aos rios Verde e Aporé e chega à superfície a uma temperatura de 33 graus. Lagoa Santa, um pedaço de aventura, beleza e prazer, escondido no centro do Brasil. Modelos cada vez mais jovens nas passarelas, o talento de Pavarotti e ainda o céu e o inferno na tela e no cinema. É Paulo Francis que, como sempre, está de olho em tudo o que acontece em Nova York. Daqui a pouco, agora são 8h22. E aí, gente, gostei de ver, fizeram uma revisão legal. É isso aí. Abasteceram, viram óleo, compraram até umas batatinhas na BR Mania, né? Ah, mas não tá tudo legal, não. Primeiro, cinto de segurança. Segundo, careca só no banco de trás. E com chapéu. Agora tá legal. Postos Petrobras, fazendo um verão legal pra você. E esqueci de dizer pra eles beberem água. Ei, água! Que legal, legal! É um sorriso amor! Sabe por que ele está fazendo compras no Rainha? Por ter conforto, segurança, estacionamento coberto com 5 mil vagas e os precinhos. Macarrão premiato, 1,89 centavos. Farinha de trigo Dona Benta, 1,58 centavos. Feijão carreteiro, 1,95 centavos. Refresco frisco arisco em pó, 0,38 centavos. É real, coisa do Rainha e com precinho. Rainha supermercados, fazendo um povo sorrir. Por isso que eu compro aqui. Um filme brasileiro no circuito comercial americano traz de volta as telas de Inas Fates. Em Nova York, nada, Renato, nada mesmo escapa ao olhar atento e crítico de Paulo Francis. Nova York é 10% do mercado de cinema dos Estados Unidos. Sucesso aqui é repercussão mundial. As ilhas de anos, um filme brasileiro não era exibido comercialmente em Nova York. O primeiro a quebrar esse cadeado é o judeu. Direção de Yom of Azulay, com Felipe Pinheiro, dinasfate José Levegói. É a história de Antônio José da Silva, dramaturgo nascido no Brasil e grande dramaturgo, mas que foi torturado e queimado pela Inquisição em Portugal no século XVIII. O filme é ultra dramático, muito bonito cinematicamente. A beleza da saudosa Dinas Fates nos encanta e a imponência de José Levegói é absoluta. Bola pra frente. Não denunciou seus cúmplices. Parece todo o rigor da justiça divina. Check this out. Check this out. Check this out. Ola lá, essas modelos são o maior chuchu da paróquia. Dizem, estamos no paraíso ou no jardim encantado de participação. Mas reparem bem, que idade tem essas meninas? A mais coroa deve ter uns 16 anos de idade. Olha a pedofilia. Vamos acabar mostrando meninas de fraldas saindo do berço e se rebolando por aí. É bonito, mas perigoso. Check this out. Check this out. Luciano Pavarotti está se despedindo da ópera em cinco anos e volta ao Metropólise com um balo e máscara. A bela ópera de ver. O timbre continua único. Pavarotti, em 1973, ao estrear com John Sutherland, deu 13 dóis agudos seguidos. Nunca tenor algum conseguiu isso. É o maior tenor espínico do nosso século. Mas tende ao monotone e precisa realmente ler aquele livro. Só é gordo quem quer. Grande retrospectiva de 150 obras de Jean-Baptiste Tiepolo no Metropolitan Museum em Nova York. Tiepolo, 1696, 1770, foi durante muito tempo considerado um picareta, um criador de ilusões de ótica, de trompe l'oeuf. Mas é um grande artista, apesar de ser um pouco avançado para a sua época. Porque ele é melodramático, operístico, sensacionalista. Mas ninguém pinta céus com Tiepolo. E toda a sua obra é um encantamento supremo, rivalizando com o maior pintor que Veneda já deu. O bom dia Brasil está terminando. Nesta edição você viu que os deputados votaram, votaram, mas esqueceram de determinar a quantos mandatos o presidente poderá concorrer. Mas esta missão não vai durar muito tempo. O PSL vai propor uma mudança no texto da emenda no segundo turno da votação. O presidente passaria a ter direito a disputar apenas mais um mandato. A oposição digere a derrota já de olho na eleição do ano que vem. E o governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira, responde à expulsão de políticos do PDT que votaram com o governo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 200 bilhões de reais por ano em todo o mundo. 100 empresas já perceberam o prejuízo e participam de um programa criado pelo Instituto Nacional do Câncer. Essa empresa de informática em São Paulo contratou médicos para convencer os funcionários a parar de fumar. Uns 30% mais ou menos do que normalmente eu fumo no dia, deu para reduzir. Esta fábrica de autopeças em Porto Alegre tinha 500 funcionários fumantes. 100 já largaram o cigarro. Estou me sentindo bem melhor assim. Uma pesquisa feita com 1.300 executivos das principais capitais brasileiras mostra que quem não fuma, geralmente consegue emprego com mais facilidade e ganha um salário melhor. 73% das empresas preferem não fumantes e os executivos que não fumam ganham 12% mais. O Instituto do Câncer vai propor ao governo que aumente os impostos do cigarro de 74% para 100%, o que elevaria o preço, desestimulando o consumo. Nós vamos economizar em torno de 5 mil vidas por ano. Sol e frio nos estados do centro-sul do país. Veja a previsão. A frente fria agora leva as nuvens para o sul da Bahia. E a massa de ar polar mantém a temperatura baixa nos estados do centro-sul. Na madrugada, pode gear na Serra Gaúcha com sol durante o dia. Do Vale do Itajaí ao Rio de Janeiro, muitas nuvens e neblinam ao amanhecer. Tempo chuvoso no extremo norte e nessas duas áreas no litoral nordestino. Mínima de 4 graus em Porto Alegre e 10 em São Paulo. Máxima de 25 em Brasília e 30 graus em Salvador. Daqui a pouco o desemprego derruba primeiro-ministro da França. A negociação milionária pelo passe de Ronaldinho. A derrota do governo nas eleições na França provoca a queda do primeiro-ministro. Alain Juppé disse hoje que vai renunciar para dar ao governo do presidente Jacques Chirac mais chances de vencer no segundo turno, domingo que vem. As medidas econômicas e o desemprego tornaram Juppé o primeiro-ministro mais impopular da história da França. Três dias seguidos de chuvas provocam enchentes nas Filipinas. 29 pessoas morreram e a capital, Manila, está sem energia. Dois barcos se chocam durante um protesto no Mar do Japão. A guarda costeira japonesa bloqueou a passagem de 20 barcos chineses que tentavam chegar a um arquipélago que é disputado pela China e pelo Japão. As virais do Campeonato Paulista começam com um show de futebol e dois jovens se transformam em ídolos. Uma nova estrela diante das câmeras é Gilmar, 21 anos, a revelação do Corinthians. Barcelona, o repórter Marcos Uchoa acompanha as negociações. Ronaldinho acordou sério, foi à varanda admirar a paisagem, a vista que ele escolheu e comprou uma casa para descrutar. Mas hoje ele não sabia se esse era um olhar de despedida. Até amanhã. Até amanhã. Rede Globo, assista agora.